Exercite-se. Preciso exercitar-me regularmente. Quanto mais me exercito, mais disposto me sinto para as atividades do dia. A semana rende mais e as noites são melhor dormidas. Sinto-me ágil, útil e preparado para enfrentar o que for. Tão logo abandono minha rotina, tudo sofre por consequência. Sinto-me mais cansado, irritável e indisposto. Tanto eu como os que me cercam. Como disse o famoso norte-americano George Foreman. Quando deixo de me exercitar por um dia, eu sinto a diferença. Por dois dias, meu adversário sente a diferença. Por três dias, todos sentem a diferença. Apesar do proveito do exercício físico, isso não se compara aos benefícios do exercício da alma. Se ela definhar, por falta de alimento da palavra e de treinamento da piedade, o dano do restante da minha vida é imensurável. Pior ainda, meu adversário sabe exatamente quando estou forte ou fraco, aguardando o melhor momento para armar a sua tocaia. Quanto você tem exercitado a sua alma? Quanto você tem alimentado da palavra de Deus? Da comunhão com Cristo e com o seu povo? Quão disciplinado você tem sido em sua vida com Deus? Comece agora. Exercite-se hoje e colhe os frutos por toda a eternidade. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe.